Você tem três minutos? Você tem três minutos para falarmos de um fato muito triste no país que foi o golpe de 1964, que aconteceu dia 31 de março? Você sabe o que foi o golpe militar? O golpe militar foi um golpe que depôs o então presidente João Mular em 31 de março de 1964. E o golpe militar durou 21 anos no país até 1985. No período, não houve eleição direta para presidente, o Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados, houve censura à imprensa. Segundo a Comissão da Verdade, mais de 400 pessoas foram assassinadas ou desapareceram. Centenas de pessoas foram torturadas pelo simples fato de pensarem diferente. Também foram utilizadas crianças para a tortura ou mesmo para uma pressão psicológica dos seus pais dentro das cadeias. A atuação do Sindicato dos Bancários de São Paulo foi essencial na manutenção da democracia. Durante a resistência aos desmandos da ditadura e na participação ativa do movimento pelas diretas, desde o primeiro comício até organizações de comitês pela democracia. Sob censura, dirigentes e militantes nos anos 50 e 80 entraram na clandestinidade e sofreram com as duras consequências em função da luta política que desempenharam junto à entidade. O exemplo segue em entidades de classe existentes em toda a América Latina. É importante ressaltar a atuação dessas entidades em momentos de crise e os ataques sofridos pelos sindicatos em vários momentos da história. É fundamental que os trabalhadores defendam o Estado de Direito. O golpe não é contra um partido político. O golpe é contra todos os trabalhadores e cidadãos do país. A comemoração a um golpe militar que matou tantas pessoas, que torturou tantas outras, é inadmissível. Uma população não pode fazer a defesa de uma tortura e da violência na sociedade. Se a sociedade, um país, quer realmente ter a paz e ficar em paz, ela deve defender a democracia. Ou seja, defender os vários pensamentos diferentes, deve defender todas as etnias, deve defender todas as culturas. Ou seja, realmente ser um país tolerante e também fazer a defesa da diversidade de todos. Não temos que comemorar o golpe de 64. Nós temos que sim lembrar do golpe, para lembrar de tudo o que aconteceu no golpe de 64, para nunca mais cometermos esse mesmo erro no país. Viva a democracia!